Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo hoje com essa visão linda desse tapete maravilhoso que eu já gravei aula pra vocês. Vou deixar o link da videoaula dele aqui na descrição desse vídeo pra quem quiser fazer. E o vídeo de hoje é o vídeo de produção da semana. Vou mostrar pra vocês todas as peças que eu consegui produzir durante essa semana, tá bom? Então, a primeira peça foi esse aqui, lindão, né? Tem 75 centímetros, o valor de venda dele é de 60 reais. E eu aproveitei e gravei a aula e já é uma produção, né? Vou passar pra revendedora. Fiz também paninhos de prato, vou mostrar pra vocês. Fiz esses dois paninhos de prato aqui, olha só. Também gravei a videoaula e já fica pra produção, né? Vou acrescentar lá nos paninhos que vou enviar pra revendedora. Então, gravei a aula desses dois barradinhos, tá? Já tá disponível aqui no canal pra vocês. Tem também uma playlist aí de barradinhos de pano de prato com vários modelos lindos pra vocês aí se inspirarem, se quiser seguir a aula, né? Pra poder vender. Os paninhos de prato, eu vendo 10 reais cada, tá bom? Pano pé de galinha. Quem quiser adquirir também os panos, já aproveita e deixa o link do Mercado Livre aqui, dos paninhos, se você quiser fazer crochê, né? Sem o barradinho. Aí, eu deixo aqui na descrição do vídeo também, tá? E tem também suplá, vou mostrar pra vocês. Suplá flora, gente, olha que coisa mais linda. Postei a foto dele lá no Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá pra seguir, deixa o link aqui também. Tudo que eu tiver, link eu deixo lá na descrição, vai tá tudo certinho explicando. É só vocês clicarem que já vai direto, tá? Tem vídeo aula dele aqui no canal, tá bom? Suplá flora. Tem uma playlist também de suplás de crochê. Esse aqui ficou medindo 35cm. Ele é mais pra chá, né? Dá pra pôr prato também, mas é mais pra chá da tarde. Aqueles pratinhos de sobremesa, tá? Esse aqui eu vendo a 20 reais cada, fiz um jogo aqui com 4 peças. Então, fica por 80 reais, tá bom? Por enquanto, é isso aqui. Vou produzir mais, hoje ainda é quarta-feira. Eu tenho algumas coisas pra fazer agora no período da tarde, mas se der tempo, eu ainda faço mais coisas hoje. Então, até sexta-feira, vou fazer esse vídeo aqui até sexta-feira, a minha produção. Então, conforme eu for fazendo, eu vou acrescentando aqui e mostrando pra vocês. Já tá gostando desse vídeo? Então, já deixa o like aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Então, vou lá produzir bastante e vou trazer mais novidades aqui ainda nesse vídeo. Então, fica ligadinho. Bom, gente, voltando aqui, ó, com esse jogo de suplá maravilhoso na cor azul royal. Seis peças. Olha só que lindo. Já tá até embalado, porque esse daqui é uma encomenda, tá? Já coloquei na caixinha. Faz parte da produção da semana, tá bom? Vou abrir aqui pra vocês, ó, um só pra vocês verem o modelo. Esse modelo aqui que já tem aula dele aqui no canal, tá? É o que eu mais vendo é esse modelo. Sempre que me pedem orçamento, eu mostro as fotos e sempre acabo escolhendo esse daqui. Ele é o mais lindo também, que eu acho, né? Que ele é o modelo mais bonito. E agora, gente, pra encerrar a produção da semana, tem um suplá maravilhoso. Eu fiz até uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam um vídeo-aula de suplá pro ano novo. E esse daqui tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Já gravei a aula. Olha só. A aula já tá disponível aí pra vocês. Tem uma playlist aí de suplá, tá bom? Com várias... Com várias aulas. Deixa eu desocupar aqui pra vocês verem melhor. Olha que coisa mais linda. Quem ainda não conferiu a aula desse suplá maravilhoso, corre lá, porque ela tá perfeita, gente. Nossa, maravilhoso. Eu apaixonei nesse suplá. E eu fiz quatro peças dele. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui, eu fiz quatro peças... Tá? Desse modelo. E encerrei a produção da semana. Hoje ainda é sexta-feira. Ainda tá cedo, tá? Mas eu não vou mostrar mais pra vocês aqui o que eu tô fazendo, porque eu não vou conseguir concluir. Tá bom? Não vou conseguir terminá-la hoje. É uma passadeira bem grandona. Depois eu mostro em um outro vídeo aí pra vocês. Tá? Então, a produção da semana foi essa. Esse suplá aqui, cada peça eu vou vender a 25 reais, tá? Tem o joguinho com quatro. Que fica por 100 reais. E tenho esse aqui de... 18 reais cada peça. Tá bom? Um joguinho com seis aqui. 18 reais cada unidade. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Então, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.